Você já se perguntou por que alguns países, apesar de possuírem todos os ingredientes certos para o sucesso, parecem estar presos em uma luta interminável? A Argentina, com sua terra fértil, água abundante e acesso aos mercados globais, é um exemplo perfeito. À primeira vista, parece que deveria estar prosperando. No entanto, na realidade, a história da Argentina é uma história de oportunidades perdidas, lutas de poder e altos e baixos econômicos que nunca atingiram as alturas da prosperidade. Hoje, vamos nos aprofundar na intricada história do longo e doloroso declínio da Argentina. A luta da Argentina começou no início do século XX, quando era uma das nações mais ricas do mundo. Mas ao longo das décadas, testemunhou um declínio intrigante na prosperidade. Muitos apontaram o dedo para figuras como Juan Domingo Perón, o carismático presidente da Argentina. No entanto, as causas profundas dos problemas da Argentina eram mais complexas do que o governo de uma única pessoa. A distribuição de terras na Argentina era um legado da colonização, da violência e do uso da força. A terra era a fonte de riqueza, e aqueles que a possuíam detinham o poder. Grandes propriedades conhecidas como instâncias eram concedidas aos politicamente bem conectados, criando um sistema desproporcional de propriedade. No século XIX, investimentos britânicos começaram a se infiltrar na Argentina, monopolizando as ferrovias do país e garantindo sua supremacia na exportação de produtos agrícolas brutos. Os estancieiros, satisfeitos com os lucros das exportações, não tinham incentivo para investir em industrialização ou diversificação. Massas de imigrantes desembarcaram na Argentina, tornando-se arrendatários nas instâncias. Aluguéis excessivos consumiam seus ganhos, deixando pouco espaço para a demanda do consumidor, que poderia impulsionar a fabricação e industrialização doméstica. O crash de Wall Street em 1929 e a subsequente Grande Depressão atingiram em cheio a economia argentina dependente de exportações, levando a tumultos civis. O surgimento do Partido Radical e a busca pela industrialização perturbaram ainda mais o status quo, aumentando as tensões. A ascensão de Juan Domingo Perón marcou outra mudança na trajetória da Argentina. Ele buscou implementar um modelo de governo cooperativo, nacionalizando ferrovias, introduzindo tarifas de exportação e concentrando-se em programas de bem-estar social e subsídios à indústria. No entanto, fatores geopolíticos e a exclusão de programas de ajuda global minaram seus esforços. O período pós-Perón testemunhou instabilidade política e golpes militares. O declínio econômico da Argentina continuou, agravado por choques do petróleo, o colapso do sistema de Bretton Woods e o esgotamento das reservas cambiais. A necessidade levou a uma série de desvalorizações da moeda, acumulações de dívidas estrangeiras e a venda de empresas estatais. A economia mergulhou em uma profunda recessão. Nos anos 1990, a Argentina adotou o peso conversível, vinculado ao dólar dos Estados Unidos. Embora isso tenha trazido estabilidade, também deixou o país vulnerável a choques econômicos. O sistema econômico da Argentina entrou em colapso em 2001, levando a distúrbios, inadimplência da dívida e caos político. O país passou por uma severa depressão, uma das piores de sua história. No final, a história do século XX da Argentina é uma narrativa de oportunidades perdidas, lutas de poder e uma falha em abordar os problemas estruturais decorrentes de sua base econômica agrária. A busca pela manutenção do status quo custou o desenvolvimento industrial e o progresso. O longo declínio da Argentina é uma narrativa complexa, mas contém lições valiosas sobre os desafios da navegação no desenvolvimento econômico. Dito isso, obrigado por assistir e até a próxima vez!